Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu vi uma espécie, eu ouvi um abraço, eu vejo você, ela veio para procurar, e eu vi uma espécie. E aí E aí Shia, a ponte Eu morro em uma mergulha E essa é ação, essa é ação Ela me ameaça, ela me ameaça E se torna, ela me ameaça me bene Eu faço um chão um cheio não me verão eu vou me mostrar um cheio um cheio como um um cheio um cheio um cheio um cheio O que você me conhece? Me no fundo, como o arrela. Agora você! O arrela! Você me ama e me ama. Me no fundo, como o arrela. Sim, 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 eu vou Para mim, que ele não vêu adiante Eu moro em mim, eu me lembro de você A espécie de ar, a espécie de ar Como um ar, ar, o ar Se é bom e pônei, eu me arrepende É como as-as da unha É como as... As-as da unha E caminam É como as-as da unha É como as-as Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Sônia Ruberti